Serão, serão, curio, barumão Barumão, serão, serão, curio, barumão Chegou tudo o que eu quero ficar com você Opa, graças a Deus Barumão, serão, curio, barumão Barumão, serão, curio, barumão Barumão, serão, curio, barumão Barumão, serão, curio Termínio Bumão, serão, curio, barumão Chegou tudo o que eu quero ficar com você O que é o que é o que é o que é o que é? Arumel, sem surau, Glorilão, sem arumelão, Chegou o futebol de capricante da mulher. Roupa da dançada. Dançada. Roupa da dançada. Dançada. Roupa da 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 dançada. Opa Gam Namsa Opa Gam Namsa